Fiat Anduva Autoshopping Ariuva 5555 Eu sou o Thiago Dias E este é um especial Pra você motorista de app Olelê, olalá Vamos faturar Ó Queria deixar aqui Ao fundo o convite de boas-vindas Seja bem-vinda, seja bem-vindo O showroom Tá aberto diariamente Até as 20 horas Então vamos falar um pouquinho pra você Chega por hoje? Bom descanso aí, ó Galera, é o seguinte Casa Nova, showroom novo Aqui tem uma infraestrutura muito legal Porque é o único showroom de São Paulo Aberto até as 20, até as 8 Ou seja, pode vir hoje Dá tempo Aqui, quando você... Eu vou falar hoje sobre seminovos E sobre carros com denominação De origem O que é denominação de origem? Então eu quero convidar você Que ainda não tem um seminovo Ou ainda não começou a sua jornada Como motorista de app A conhecer o padrão de qualidade Ventuno O padrão de qualidade Daruge Há 30 anos Compromisso sério Papo reto E honesto com você Que precisa de produtos de qualidade De preço justo E de boas opções pra comprar Bom, infraestrutura do novo showroom Showroom aberto diariamente Até as 20 horas Showroom no Auto Shopping Aricanduva Onde você pode vir com o seu carro Vir com o transporte público Tem o terminal de ônibus à frente E ainda pode, aqui Além de olhar os carros seminovos Andar numa pista Porque a Ventuno tem uma pista Dentro do shopping Pra você testar o seu carro O seu próximo carro E hoje eu vou falar Do padrão de qualidade Sobre laudo cautelar Sobre garantia E sobre Algumas dicas Pra você que está procurando Um carro seminovo Fechou? Vem comigo E tem uma oferta de zero também Vai deixando o seu like Se inscreve no canal Quem não for inscrito Salve, salve Dani Dani Iloj J.C. Catoro Tá aí É essa configuração 1.0 Do compacto Que está entre os quatro carros Mais emplacados no Brasil O Dani O gerente da loja Fez uma condição especial Pra compra desse carro Pra esse final de semana Salve, salve Celso Boa noite Nós vamos falar já já Sobre o mix de zero Mas antes eu quero falar Sobre Seminovo E sobre o padrão de qualidade Ventuno Sobre o grupo Daruge Que há 30 anos De portas Atende a você Vou começar então Por esse Mó Completo Perfeito Você que quer Empreender Hoje no vídeo da manhã A gente fez a entrega Do up Do seu Do seu marco Que com 57 anos Está começando Boa tarde aí Salve, salve Alberto Faveta Saudade também irmão Você é monstro Viu Moro aqui É isso aí O Eduardo Perosi Boa tarde Celso Flávio Batista Pé embaixo Tudo que eu vou anunciar hoje Com dois mil reais de bônus Tudo Tira aqui né Pô Está só a gente Tudo com dois mil reais de bônus Fechou? Aricanduva 5555 2723 3000 Ao vivo Do Auto Shopping Aricanduva Para o mundo Vamos lá Ó Falando de padrão de qualidade Se liga Vão aqui Dar um confere Isso é muito importante Vocês estão olhando Os vincos Do carro Eu queria deixar Algumas dicas Para vocês Que estão procurando Um carro semi novo Confere sempre Dá uma olhada Nas partes Estruturais Mas Thiago Como que eu Que vou trabalhar Com o app Vou olhar A parte estrutural Do carro Né Essa não é visível Não Não é visível Por isso Tem uma coisa Super importante E que todo Seminovo Ventuno Tem Chama-se Laudo Cautelar E o que Que o laudo Cautelar Aponta O laudo Cautelar Aponta O odômetro Do carro A quilometragem Se ele teve Intervenções Nas partes Estruturais Se teve Batidas De pequena Média Ou grande Monta Por exemplo Na Toda Toda a flange Traseira Todos os pontos Que são Áreas de contato Colunas Que podem Tirar As questões Que são Que são De ordem Sional do carro Então Eu queria Nesse vídeo De verdade Deixar Sabe Fica a dica Hoje Porque É um carro E esse aqui Está impecável Olha lá Está impecável O Mobi Está impecável Essa É aquela Versão Completa Tá É uma versão Que traz Direção Vidro Trava Alarme Tudo 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 que você Possa precisar Está aqui E na minha Opinião A versão Mais funcional Que traz Rodas de aro Polegada Menor Pneus De Com rodagem Área de atrito Menor Quanto Menos Largo For o seu Contato Menor É a resistência Então logo Menor é o contato E menor é o seu Consumo Quanto maior Mais largo Maior o atrito Maior a resistência E maior o consumo Aqui 175 65 Então são 17.5 5.5 Centímetros E 14 Polegadas De diâmetro Tá bom E rodas De aço Estampado Calçado No Spirelli E aqui Cinturato P1 A pneus A usada Boa O chassi Perfeito Mas Thiago Como que eu sei Efetivamente Se isso Tá perfeito Se não teve uma porrada Frontal E se esse carro Não teve Uma Grande monta Na troca Na montagem Lá Do painel dianteiro Inteiro Isso chama-se Laudo cautelar E aqui Na rede Daruge No grupo Ventuno Não se comercializa Nenhum seminovo Com qualquer Apontamento No laudo E isso é uma garantia Para você Que procura um carro Para você Que procura Tranquilidade Na compra Então De novo Fica uma dica Muito importante Não analise Só a sua compra Pelo odômetro Porque infelizmente Nas lojas Que não trabalham Com veículos Certificados Com laudo cautelar Não é laudo De transferência É o laudo cautelar Você vai correr Um risco Sabe qual é o risco De comprar um carro Que tinha Os mesmos 77 mil Que esse aqui tem E que Magicamente Ele vai Estar lá Apontando Para você 50 40 39 mil Km Aqui não Aqui É genuíno Se você olhar O estado de conservação Do carro Ele é íntegro Ele não tem Nenhum Nenhuma marca Nenhum apontamento Nada que desabone E nada Que lhe preocupe No sentido de que Poxa Isso pode me dar Alguma dor de cabeça Algum trabalho Algum problema Não Nada Ó É legal demais Mostrar isso Falar da integridade Do veículo Falar que esse carro Já te entrega Vidros elétricos Ar-condicionado Direção hidráulica Ele tem 77 mil quilômetros E tem bônus De 2 mil reais Então Para você Motorista de APP Se você tem algum amigo Que quer trabalhar Se você tem alguém Na família Que quer começar Na plataforma Manda esse vídeo Para ele Fala para o amigo Fala para o irmão Fala para o pai Para o tio Para quem for Ó Assiste esse cara Porque De verdade Eu acho que todo mundo Precisa de incentivo E precisa principalmente De tranquilidade De compromisso De comprometimento E de seriedade Quando a gente fala Em seminovo Então aqui gente É um carro Íntegro É um carro Que vem Completo De 48,990 Por 46,990 27233 mil Quem quiser comprar Quem quiser calcular um plano Sem entrada Falar Tiago Dá para fazer uma parcelinha Lá na casa dos seus 799 899 Dá Manda o seu CPF Data de nascimento Se você tiver Conta Qual banco Você trabalha E fala para o consultor Ó Eu vi a live do Tiago Quero ver o laudo Cautelar do carro Pede o laudo E se você está olhando Na rua Eu desafio Vai para a rua E fala Deixa eu ver o laudo Porque o mercado Não tem essa cultura Essa é uma concepção De poucos players E a Daruji tem Assim há 30 anos Fechou? Vamos aqui agora Falar de mais uma opção Mais uma dica Do Guia 1 Renault Kwid Cara 1.0 3 cilindros 70 cavalos 60 cavalos E pasmem O torque que o carro entrega Tem carro Às vezes com mais cavalaria Que não tem Aqui é um motor 1.0 12 válvulas Fantástico Feito para andar Sabe Literalmente um tanque É o que você vai ter aqui Essa é a expressão Usada pelo mercado Aqui cara É um carro Que não para Esse não para E olha como está Perfeito Olha as linhas dianteiras Liso Olha a lateral Lisa Teto Liso Traseira Lisa Perfeito Perfeito para você Esse carro é um 2019 Ele é um ano mais velho Que o Mobi Ok Então logo A proporcionalidade No KM Também tem que ser igual Aqui Mesma lógica Mesmo conceito Rodas pequenas Pneu mais fino Menor contato Menor atrito Menor resistência Menor consumo Ó Já tem integração Aqui com Sensor de estacionamento Olha isso Que coisa linda Manda para os motoristas de APP Alô APP Alô Uber Auto Choricanduva Esse também Tá galera Eu vou trazer logo 2 mil reais de bônus Então ó De 44 990 É calcular aquela parcela Pequenininha 11 27 23 3000 Ao vivão Vambora Brasil Vamos lá Hoje No vídeo da manhã A gente fez a entrega do Up Para o seu marco E eu quero muito Também fazer uma entrega Aqui na Aricanduva Para você Motorista de APP Que quer um carro Íntegro Um carro confiável E um carro com denominação De origem Esses são os carros da Ruge Há 30 anos O grupo trabalha assim Há 30 anos É assim E aqui na Fiat Ventuno Não pode ser diferente Fechou? Ó Vou falar então do cluster O que esse carro traz Eu gosto muito Dos bancos Que agora estão em alta Banco concha Banco chassi Único Aqui a gente já vem com Airbag De passageiro Airbag de motorista E olha que legal Airbag lateral Nos dois também Então são 4 airbags Como item de série Outra coisa legal Que esse carro tem Deixa eu olhar para o lado Do motorista Ele tem integração Do sensor de ré Lá ele tem uma mídia Com bluetooth E uma conectividade Com toda e qualquer Plataforma Você pode Colocar o que quiser Para tocar Ele tem Bluetooth Ó Direção elétrica Isso é bem legal também E aqui são 92 mil quilômetros Genuínos Aqui não são 92 Como você vai ver por aí Que viram 45 Aqui 92 São 92 Tiago Isso quer dizer que o carro É ruim Não Pelo contrário É um carro que rodou E você vai se surpreender Como esse carro está íntegro Então vem olhar o carro Vem fazer conta Essa semana Lembra Você pode comprar esse carro Do interior de São Paulo Você pode comprar esse carro Fora de São Paulo Você Ó Abertura E trava No console Eu acho isso legal Para o motorista de app Vidros elétricos Ar-condicionado Hoje essencial O Porta-luvas É bem fundo Então bacana Aqui eu tenho Som com bluetooth Eu tenho conexão Com rádio Mídia E ainda tem conexão USB E mais auxiliar Bem legal Outra coisa bacana Desse carro Da plataforma Renault-Nissan Eu falo bastante Dos engates macios Que March Te entrega A mesma configuração Aqui São os motores 1.0 SCE O E É de Economy Então pensem Em um carro Que foi feito Para ter engate macio Preciso E econômico Por 42,990 Cara Se você é motorista de app Ou quer Fazer uma atualização No seu carro Vem Hashtag Só vem E dá oportunidade Para fazer uma conta No showroom E calcular isso Ao seu CNPJ Ao seu CPF E ó Só para você ter uma ideia Esse carro traz De torque 10 quilos É motor 1.0 3 cilindros Com 10.3 10.3 Km de consumo Na cidade E 11 Na estrada Fechou? Bom Agora eu falei De semi novo Vamos falar de zero? Eu queria trazer Uma oportunidade Talvez para você Que queira Fazer um plano Com a entrada E uma prestaçãozinha Lá na casa De 599 699 Esse plano Está aqui Na Ventuno Para você Bom Vou trazer agora Entre os 4 carros Mais emplacados No Brasil Versão Com configuração 1.0 Esse carro Na cor branca Exatamente Neste setup Que na minha Opinião É o carro Perfeito A motorista De APP Por que? Rodas de liga leve Aqui A gente está falando Em 15 polegadas Ok? Roda de aço Estampado Perdão Por que que eu falo Bastante para o motorista De APP Que é melhor ter O aço estampado Que a liga leve Porque a liga leve É linda Só que ela vai dar Manutenção constante Você vai parar Direto Direto E reto Porque em São Paulo Eu posso falar Que é um buraco A cada quilômetro Ou um buraco Para cada cidadão Pega o adensamento Aí Você já vê Quanto a gente tem Beleza? Essa aqui é a configuração Do carro Então um carro completo Nesse setup Ok? Lembra que é na cor branca E eu vou mostrar A interna do carro Para vocês O que que esse carro Entrega Eu gosto muito Dessa remetência A gringa De Giulia Que está aqui a bordo Retro iluminada Eu gosto também Do design Mesmo sendo calota Eu curto Polegadas aqui Eu gosto das linhas E das grandes Dos grandes vincos centrais Que esse carro tem Outra coisa que Eu acho fantástico E a Stellantis É campeã Em isso Em conseguir montar Um carro Que tem Uma boa curva Um aproveitamento Em baixa Fantástico Estão logo Entre os carros Mais emplacados E um dos mais econômicos Com menor custo Baixíssimo custo De manutenção Isso aqui também Aplica-se Aos seminovos Que eu falei para vocês Porque tanto o Mobi Que é prata da casa Até o Kwid Ele tem um programa De Ele traz aqui Máscara negra Parábola dupla Simples Com lâmpadas alógenas Repete de seta No retrovisor Aqui A gente já traz A direção Elétrica Do carro Tá gente Regulagem de altura Desse volante Aqui a gente tem Um cluster Análogo digital Que vem Com tela de Quatro e meio Ao centro E mais duas Com velocímetro E conta giros Aqui o gerenciamento Das telas Que você tem aqui Salve salve Murilo Um abraço para todos No Maranhão Os difusores de ar Condicionado Triplos ao centro Controle de tração Estabilidade Vidros elétricos Olha que bacana Aqui você ainda tem A possibilidade Também Do ar Condicionado A mão Tá aí Câmbio mecânico Cup holder duplo Painel bem definido Eu gosto Dessas linhas A Fiat agora Coloca na linha 2022 A assinatura Italian Flag Aqui também Bacana né E olha o design Desse banco Lindo Retrovisor Elétrico Vidros elétricos Então É um carro que Mesmo sendo Um modelo de acesso É fantástico Para você Que está procurando Um carro Com uma parcelinha Pequenininha Ó Então essa é a versão 1.0 Esse carro Na cor branca É Vou falar assim ó Última chamada Tula Atenção Senhores Passageiros Condestino A plataforma Argo Última chamada Argo 1.0 2021 Zerado 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 Aqui já vai vir Com a A cara nova Italian Flag A cintura nova Apenas Apenas 68 mil Reais Cara Trouxe aqui Três opções Três derivações E três possibilidades Ah Quem está na live Com a gente Falando de Toro Cara Toro chega agora Também com uma Propanola já A gama 22 Ó Lindo 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 Essa aqui É a versão Tudo que dá Turbo Diesel Ultra Faróis Full LED Nova grade Novo design De rodas Agora Essas calçadas Com os pneus Alterian Plus Então É um pneu Mais cravado Se a gente olhar Os Scorpion Alterian Eles Era um pneu Um pouco mais baixo Então esse aqui Está mais marcado Está mais vincado Justamente Para que você possa Rodar em condições Extremas Com os seus pneus De 225 65 E rodas De 17 Polegadas Olha que coisa linda Estribo lateral Para barro Assinatura Obed Ultra Na lateral Retrovisores Na mesma cor E Toda a barra De serviços Da Ultra Ela também É exclusiva Neste tom Cinza Está aí Aí Danilão Para você que pediu Toro Está aqui Sua Toro Chegou E simplesmente A versão Tudo Que dá Essa aqui Já tem um Cover pack Na traseira Já tem Santo Antônio Integrado Com uma cobertura Isso é bem Essa cobertura Ela é funcional Tá gente Então aqui Você está Travado Como um porta malas Efetivamente A grande diferença É que você tem Excelente capacidade De carga Integração Com a abertura Na parte traseira Está vendo aqui Câmera de ré Sensor de estacionamento E aqui dentro Você tem um bag Térmico Mopar Olha que coisa linda Está vendo Esse bag Ele é térmico Se você olhar aqui Olha que legal Ele tem um revestimento Metálico Na parte interna E uma excelente Capacidade de carga Aqui a gente fala Em uma Em uma picape Que traz agora Uma tonelada De capacidade De arrasto É muita coisa É muita força São 170 cavalos No 2.0 Multi-air Turbo intercooler Com câmbio De nove velocidades 35.7 Quilos de torque Esse cara É fantástico Cara Para quem está procurando Quem precisa De um versátil Nada mais versátil Que essa Ó Keyless entry go Para o acesso Olha isso Aqui ela traz Configuração e design De cor Nos bancos Exclusivo Ó Display novo De 10 Polegadas Full TFT 10.2 Polegadas 10.20 Polegadas Na tela Aqui todos os controles Lane watch Para monitorar Se você está saindo Da faixa Controle de tração Controle de estabilidade Os modos 4x4 4x4 Traçado Low E o 4x4 Automático Carregador Por indução Câmbio automático Com modo manual Italian flag Aqui ó A gente ainda tem Controle de O stop start No dedo E aqui você ainda tem Todo o limitador E o controle de Velocidade Na mão Linda né O painel também Tem um bed Dianteiro Top Vamos dar um 360 Aqui Ó Boa noite Sargento Murilo Boa noite Valci Pereira Ó Jorge Cardoso Eu vou te pedir Uma gentileza Jorge Se você comprou Na Ventuno Dá uma ligada Por favor Bate um papo aí Com o seu consultor Pede pra que ele verifique Como que tá andando O seu pedido Se é um CNPJ Se é Uma venda direta Se é ao seu CPF E aí fica mais fácil Porque falar de data De previsão Sem ser do grupo Daruja Eu não consigo Analisar isso aí Eu preciso de saber Qual é o grupo Qual é a loja E quem te atendeu Salve salve Murilo Araújo Do Maranhão Um grande abraço Pro Maranhão Um grande abraço Aí João Carvalho Ontem foi visitar O Máquina Valeu João O Benedito Vieira Boa noite Quem mais tá aqui Zé Oliveira Cidade Tiradentes Zona Leste Fábio Matias Boa noite Valeu O Eu Hashtag Eu Eu Quem mais Chegou por aí Danilão Que pediu a toro O José Carlos Jesus É isso aí Esse aqui É isso aí O Jorge Cardoso Então Jorge Eu não consigo te Aferir Prazo E te dizer Se o prazo Está ou não Dentro Da possibilidade De te entregar No final de novembro Tá bom Quem mais Uberlândia Salve salve Patrício Santos Um grande abraço Pra Uberlândia Ô terra maravilhosa Ó Em novembro A gente tá programado Pra tá aí Em extrema Minas Gerais Live Em extrema Minas Salve Alexandro Itaquera ZL É tudo nosso Vamos seguir então Aqui ó Com apresentação Da Toro Ultra Bom Configuração também Aqui ó É Zé Isso aqui é demais Comandos de voz Pra todo gerenciamento De tela Gerenciamento de climatização Também Beleza Aqui vocês vão ter Uma configuração Da Fiat Pro monitoramento Do carro Isso é legal também Tá Vai te permitir Olhar se o carro Tá Em uma condição De distância Velocidade E horário Que você parametrizou Isso é muito legal Tá bom Ó Eu falei dos carregamentos De O carregamento Por indução Mas além dele Tem USB Tá vendo lá E USB-C Também Fechou? Valeu Murilo Araújo Ó Pessoal que tá perguntando Aí sobre Argo José Dargos Segura aí que eu já vou Pro Argo Irmão Tenha pronta entrega Nós vamos falar Um pouquinho Do como é O O E a previsão Da entrega aí Pra esse Argo Específico Fechou? Ó Bancos elétricos Oito regulagens Vamos pra parte traseira Porque tem algumas Surpresinhas Que eu queria compartilhar Com vocês Olha isso aqui gente Que coisa linda né Mesmo sendo uma picape Mesmo sendo um utilitário Você tem aqui ó Copy holder Olha que legal Pera aí Eu sempre apanho dele aqui É só levantar Thiago Copy holder duplo Tá vendo aí ó E Um descansa braço Bem bacana né E ali também tem uma prancheta Se você quiser prender Alguma coisa Ó Carregamento porno Porta USB E também traz uma tomadinha 12 volts Aqui a vista do cluster Retrovisor Eletrocrômico Sensor dianteiro Câmera pro monitoramento De faixas Isso é bem legal Pro lane watch Cara Fantástico E a direção Zona elétrica Muito Mas muito gostosa Olha a iluminação Atrás do PQP aqui Ambos tem tá gente Ó Dos dois lados Tem o PQP Pra apoiar aí Salve Itacoa Olha aí ó Bahia Compra pelo CNPJ Então Jorge Eu vou te pedir Consulta o concessionário E pede pra ele olhar Como que tá o seu pedido Na fábrica E qual é o prazo Pro seu CNPJ Beleza? Beleza? E se você depois disso Não conseguir Tenta chamar a gente aqui Pra um suporte aí ó Vambora? Vamos seguir então De Fiat Toro Vou pedir Faz uma gentileza pra mim Carol Vê o preço dessa Ultra Na tela aí Toro Ultra Pra você então Que me pediu o preço Da picape Essa aqui Lembrando que é Turbo Diesel Esse carro é especialíssimo Essa é a versão Eu acho que Na minha concepção A mais Agressiva no visual Tem o visual Mais bonito Eu acho que mais emblemático E que ficou bem legal Com os novos para-choques Com o sensor dianteiro Sensor traseiro Novos ângulos de ataque Saída O badge escurecido Agora ó Tá vendo? Olha isso gente Fantástico né? Então ó Muito bom estar com vocês Na live Obrigado pelo like De todo mundo aí Obrigado a quem tá acompanhando O Ellington Silva Que chegou agora Tá aí ó EcoSport Cara As ecos derreteram Viu Fabio? Vendeu tudo Ó Vamos lá Agora eu vou confirmar A Carol tá vendo ali O preço de tela Já vai trazer pra gente Dessa configuração Específica E falando então Do Argo Nós estamos ao vivo Eu vou confirmar Com o chefe Olha o Big Boss Tá na salinha lá Se realmente ele tem Esse Argo aqui Pra já Ó Argo 1.0 Direção elétrica Vidros elétricos Configuração Dos quatro carros Mais vendidos No Brasil Tá? É Quem quiser chamar agora É o 1127233000 27233000 Pode chamar e falar Tô vendo a live do Thiago Quero este Argo Tá? O Argo é na cor branca E ó A Carol chegou com o preço aí Vamos ver E aí Carol O que você conta pra nós? Preço da Ultra 205.000 Tá aí ó 205.000 Ultra Na cor vermelha Vermelho é sólido? Vermelho sólido Então tá aí ó Vermelho sólido Cor sólida 205 Obrigado viu Carol Valeu Ó Quem quiser ligar aqui Bate um papo Chama a Carol aí Pra te atender Fechou? Bom Falando então do Argo Eu vou Vamos ver se o Big Boss tá ali Ele tá na salinha ali ó Vou ver qual que é o prazo Esse Argo pro aplicativo é perfeito A gente pode inclusive Sargento Quem tiver assistindo Pode calcular o financiamento Por exemplo Vamos imaginar o seguinte Foi o caso hoje Lá do seu Marco Ele comprou o carro E Ele falou Cara Eu 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 peguei parte da minha rescisão Pra dar de entrada E vou fazer uma parcela pequenininha Deixa eu perguntar pro Big Boss aqui Ô chefe Nós estamos ao vivo aqui ó Pro YouTube E eu só queria perguntar o seguinte O pessoal tá vendo o Argo De 68 Tá todo mundo aqui Mas peraí Tem esse carro? Tem 3 3 unidades Ó Eu vou Eu vou só apontar pra ele Só pra ele fazer um número pra vocês Que aqui ó Eu vou mostrar na sala de quem a gente tá De quem vier na loja Chama Eu vou lá na sala do Dani Ó Tá aqui ó Ó Onde eu tô Ó Onde eu tô Na sala do Dani Ô Dani Tem no chão? 3 3 1 já tem reserva aí pessoal Então ó 1 já tem reserva Chama tá 3 Ó 3,68 tá aí Agora eu vou Valeu chefe Eu vou fazer uma conta com o Zé Vou pedir uma ajuda ali pro Zé É Ô Zé Dá uma força aí Se tá ocupado você pode ajudar É Eu tô com o Sargento Murilo aqui Falando desse carro pra APP Ó pessoal Tem 3 carros no estoque 3 carros Só Ventuno tem É nessa configuração na cor branca Ô Zé Aí o pessoal tá vendo a gente aqui Falou Pô Como que eu faço? Vamos simular um plano Pagando esse carro É Nós estamos falando em 70 e 68 Vamos falar nesse carro Com um seminovo na troca Que eu entre com 20% 14 pila de entrada Ó Na tela pra vocês agora Ao vivo Tá Isso aqui é Ventuno Olha ó Vamos simular Ó lá O Zé tá lá Deixa eu pôr na tela do Zé ali Peraí Melhor Ó gente Telinha do Zé lá Vou deixar aqui pro Zé E falando Rapaz Rasgou O Dani rasgou Valeu Sargento É o Sargento Murilo Tá aqui com a gente Ó nós estamos aqui Calculando com a financeira O Itaú Beleza? É o Argo É o Argo 1.0 Certo De acesso De entrada Legal Vamos lá Branco 68 68 Não é possível Que o Daniel O Daniel fez Deu a louca no Dani E ele falou Que tem 3 carros No estoque Então vamos lá 68 68 Com a entrada Que você falou De quanto? 20% Nós estamos falando Em 13.600 13.000 13.000 Olha aí Olha aí motorista de APP Só na Ventuno Vai abrir aqui agora Vamos lá Então 48 Olha isso 60 60 meses De 1.537.54 Motorista É menos do que o seu aluguel A grande diferença É que o carro é seu Você deu só 13 de entrada E aqui ó O patrimônio é seu Deu dor de barriga Aqui tem recompra garantida Pode vir Que aqui na Ventuno Não tem aperto não É isso Zé? É isso aí Tiagão Isso mesmo Ó O Zé está à disposição de vocês No 2723 3000 Fechou? Fechou Sargento Está aí Esse é o seu consultor Zé Procura a gente Valeu Zé Valeu Tiagão Vamos falar aqui com o Renato Valério E aí Renato Oi tudo bem? Estamos ao vivo aqui Para todo o Brasil Tudo bem? Bacana Ó Deixa eu te fazer uma pergunta Quem tem dúvida Entre zero e seminovo Você tem uma opção aqui cara Que é um Mobi 2020 Por 48 Só que ele está com 2 de bônus Calcula para a gente aí Se eu pegar um carro desse 48 pau Será que ele aprova Uma ficha sem a entrada? Podemos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Ó Eu vou por aqui pessoal Vamos tentar Estamos aqui com o Renato Valério Também está à disposição de vocês No 2723 3000 Manda o CPF Data de nascimento E vamos pôr na tela ali Tá ó Agora nós vamos calcular Salve salve Gustavo Bergasco Vinícius Giannini Ó Aqui assim ó Transparência total ó Ele já abriu a tela aqui ó Ó lá ó Vou pôr na tela aqui do Do Renato Para vocês Vamos calcular juntos Vocês estão me ouvindo bem Aí pessoal? Aí Não tem problema não Salve salve Betão do Churrasco Tá com a gente aí É nóis ZL na área Fiat Arikanduva Tá bom aí Gustavo? Boa Obrigado Obrigado pelo retorno do áudio Aqui gente Como diria Meu tio Lá do interior Fih Aqui tem mil no Bornaf Pode vir Pode vir Que aqui ó Você aprova a ficha Sem entrada E se quiser Dá para pôr carência Ou Talvez a pessoa Quer começar a trabalhar E aí ela perdeu A condição de trabalho CLT Ela enfim Precisa começar O Mob 2020 Que estava 48 Com 2 de bônus Com 2 de bônus É 46 Como que a pessoa faz? Ó tá tocando 2723 3 mil Do banco Até 45 dias Tem banco que dá carência De 60 dias Para a primeira Dois meses Para a primeira parcela E aí É tempo de rodar A pessoa vai trabalhar Vai trabalhar Coloca a vida em dia Começa a faturar E depois paga o carro O carro se paga Alô motorista de APP Você que quer Atualizar o seu carro Quer atualizar o seu patrimônio Vambora Vamos calcular agora O Mob então Ó obrigado aí Ele fez quanto Thiago? Fez 48 É 48 Ele deu 2 de bônus 2 É isso? Deixa eu conferir o valor do carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calcula aí É isso aí É isso aí É isso aí Tá louca no Dani Ele fritou os preços Vocês viram lá O gerente Meteu o biruta E tirou 2 mil reais Vamos lá Vamos lá Lógica de acordo com o CPF Né Do cliente Isso pode variar Para baixo ou para cima Para cima Para baixo Entrada ou não Tá Mas tendo a possibilidade Aí sem entrada 60 vezes 1, 2, 8, 6 1, 2, 8, 6 1, 2, 8, 6 Uou Sem entrada Deixa eu aproximar Deixa eu aproximar ali Peraí Deixa eu aproximar ali Peraí pessoal Vou aproximar aqui Boa noite Boa noite Stephanie E aqui O seminovo tem laudo Então quando você vier visitar Fala para o Renato Renato No laudo Então lembra Fiat está com os 4 carros Mais emplacados do Brasil Nos últimos 60 dias Tá bom para você? Isso aí Renatão Isso aí gente Pode vir 100% aprovado Valeu Obrigado Viu Ó gente Eu estou feliz demais Com essa live aqui O Zé O Renato A Carol Tem também Tem mais gente Viu Tem o William Vou mostrar aqui As mesas para vocês Ó Tem o William Aqui Tem o Valdemir lá Do lado de lá Tem o Colim Que vocês já conhecem O Colim é mais conhecido Que nota de 1 real Né Esse Moedinha de 1 real Cadê o Colim? O Colim é mais Conhecido Que moedinha de 1 real Esse Esse aqui ó Fernando Colim Pode vir também Pode chamar Viu Tá aí ó Colim Aqui o Kleber E lá a Carol Que vai estar atendendo vocês É a Carol Irmã do Fábio Lá da Ventura Osasco Fabião Um abraço para ele Ó Pessoal Top essa live Eu estou feliz De falar com você Motorista de APP De falar com você Desse Brasilzão O Mobi está aqui O Kwid está aqui A Renegade está aqui Esses carros Eu apresentei Semana passada Tem 3 mil de bônus Quem quiser vou pôr no card Depois para assistir Tá bom? Obrigado a todos Obrigado pelo like Daniel Ó Como é que entra em contato? Stephanie Liga agora Ó Quem ligar agora Se ligar agora Para comprar Fechou o negócio Vai ganhar um boné Do Guia 1 Tá? Um boné Para quem ligar agora Stephanie Você vai ligar no número 11 27233000 Liga agora E fala que você estava na live Tem presente Salve, salve Gustavo Bergamasco Salles Interior de São Paulo Quem ligar agora Quem comprar agora Tem presente do Guia 1 É Tá aí, ó Vamos ver aqui, ó Peraí 11 Vou deixar aqui na live Aqui, ó O Deixa eu deixar o telefone aqui Para vocês Peraí, gente Tô entrando aqui Quem mais tá na live com a gente? Gustavo Patrício Stephanie Cleuton Stephanie 27233000 Só vem Hashtag Só vem Cadê? Vamos entrar na live aqui Mandar um oi para o geral Tô na live com vocês aqui, ó 11 27233000 Tá aí, ó Subiu o telefone aqui Para quem ligar agora Tem presente, hein Fechou? Obrigado a todos que estão conectados Obrigado pelo like de vocês Compartilhem a live Brasil Café Boa tarde O Gustavo Bergamasco José Filho Murilo Araújo Sargento Que tá sempre com a gente Muito obrigado Auto Shopping Aricanduva Avenida Aricanduva 5555 Auto Shopping Aricanduva 27233000 Fiat Ventuno A rede de concessionária Que tá pronta Pra receber vocês É Taxista Evelyn Evelyn Benilopes Lima Sabe esse número que tá aqui, ó No meu dedinho 27233000 Gustavo Avenida Aricanduva 5555 Auto Shopping Aricanduva Hoje Até as 20 Amanhã Até as 20 E domingão Close Ó Stephanie Você tá em Minas Você quer comprar carro zero? Não tem problema Manda o CNPJ Ou o CPF Anexa No seu processo de compra Faz a compra por Minas E depois só vem buscar o carro Ou se quiser Contrata a Transmasa Que entrega aí Minas Gerais Pra você Beleza? Não tem problema não, Stephanie Quem mais? Olha aí Gerson Brasil De Novo Oriente Ceará Salve, salve Gerson Mendes Muito obrigado É Taxista Taxista de Recife O que você precisa fazer? Você falou Renegar Deve ser o Renegade Renegade pra taxista Você vai precisar falar É Jipe Mas se você quiser ajuda Para o processo Chama no 1127233000 Márcio Maeda Márcio Meda Meda Dias Salve, salve Marcião Santa Rita do Passa 4 Um grande abraço aí Cidade maravilhosa Valeu Gustavo Obrigado a todos Pessoal Hoje é o dia de lançamento Do Commander Agora eu vou lá pra Pra Jipe Na ponta do shopping E vou mostrar um pouquinho Do brunch Do cocktail Do que a Jipe Preparou Pra vocês Fechado? Se alguém tiver alguma dúvida Deixem aí no comentário Liga no 27233000 Manda Por favor Stephanie Peça ao seu marido Que ligue Esse telefone também É o Whatsapp E o pessoal da loja Vai ajudar Na conquista E na realização Do seu próximo carro E na compra Do seu próximo Fiat Beleza? Muito obrigado a todos Quem não for inscrito Se inscreve Ativa o sininho E compartilha Com aquele amigo Que está procurando Um carro Com procedência Um carro com denominação De origem Lembra Quilometragem Você mexe Laudo não Não compre carro Sem laudo cautelar Não é laudo de transferência Laudo cautelar Quando você estiver Olhando o seu carro Na internet Por aí Peça o laudo Ah não tem laudo Não compre Por que não compre? Porque esse carro Pode ser Pode ser uma coisa Visualmente E estruturalmente Ser outra Não coloque a sua vida Em risco Beleza? Essas são as dicas Do dia Paleo Sporting Não tem Esse carro está difícil De achar Semi novo Salve salve Em Mato Grosso do Sul Um grande abraço Para o Roberto Mendonça A Eveline Valeu Obrigado a todos Fiquem com Deus Vejo vocês Na próxima live Daqui a pouquinho Lá na Jeep Não esquece Dendo no botão Se inscreve Ativa o sininho Deixa o seu like maroto E compartilha a nossa live Vamos fazer esse vídeo Chegar em todo esse Brasilzão Em cada rincão Em cada cidade Em cada calco Em cada interiorzão Muito obrigado a todos E vejo vocês Na próxima quinta Aqui ó Da Zona Leste Para a sua garagem